Boa tarde para você que nos acompanha, falamos ao vivo da Praça Cordovil Pinto Coelho Hoje dia 4 de janeiro, um feliz ano novo para vocês também E falando também sobre o lançamento da Operação Férias Segura pela Polícia Militar de Minas Gerais Para falar um pouco a respeito dessa iniciativa, eu converso com o Tenente Gedaezo Tenente, uma boa tarde para o senhor, feliz ano novo também Essa operação, qual a importância dela junto à comunidade? Bom, a Polícia Militar hoje, 4 de janeiro, em todo o estado de Minas Gerais Está lançando simultaneamente essa Operação Férias Seguras E ela tem como objetivo, nesse período de janeiro, que ela irá se realizar de 1º de janeiro Que começou até o dia 31, o objetivo é intensificar o policiamento Sobretudo nas áreas dos nossos bairros residenciais, por conta das férias A gente sabe que nas férias, nós temos um período de viagem Em que as pessoas vão para as praias ou vão para visitar familiares E deixam as suas residências Então o objetivo é intensificar o policiamento Para evitarmos crimes contra o patrimônio Sobretudo furtos à residência Por conta disso, então, nós estaremos lançando Além das nossas viaturas ordinárias O nosso efetivo administrativo Que também estará na rua, intensificando esse policiamento Fora esse lançamento, nós também estamos realizando Em toda a madrugada, uma chamada Operação Patrulha da Madrugada Cujo objetivo dos nossos policiais é Vistoriarem os imóveis, vistoriarem as residências Para ver se o morador não esqueceu uma porta aberta Se não tem lá uma vulnerabilidade, uma janela sem grade Para que a gente possa orientar esse morador E assim prevenirmos a ação naquele imóvel Essa Operação Férias Seguras Ela dá prosseguimento às ações da Polícia Militar Teve a Operação Natalina Também de segurança, junto à comunidade Qual o balanço da Operação Natalina Realizada no mês de dezembro, Tenente? Nós tivemos uma Operação Natalina Realizada no mês de dezembro Extremamente exitosa Os nossos índices de furtos De crime contra o patrimônio Reduziram substancialmente E isso se deveu, basicamente A atuação dos nossos militares Também do expediente administrativo Que estão sendo lançados nas ruas Então, para a gente dar continuidade A essa estratégia exitosa No mês de janeiro Que é o mês de férias Também iremos prosseguir com esse policiamento Dando maior ênfase também A essa Operação Patrulha da Madrugada Na Vistoria dos Imóveis O senhor bem disse Muitas pessoas fazem uso do mês de janeiro Viagens para a praia Para visitar parentes também Às vezes deixam os seus cômodos Suas casas em situação um pouco de risco Por isso a Polícia Militar também Conta com o apoio da comunidade Para estar auxiliando nesse trabalho Sem sombra de dúvida A segurança pública é dever do Estado Mas é responsabilidade de todos Então a comunidade tem que nos auxiliar Sobretudo com denúncias anônimas De pessoas estranhas rondando os bairros Pessoas que não são conhecidas A gente realizar A gente faz muito aqui também A questão de rede de vizinhos protegidos Justamente para intensificar Essa comunicação da polícia Com a comunidade A comunidade também pode dotar medidas preventivas Como não deixar lâmpadas acesas durante o dia No imóvel Combinar com o vizinho Para o vizinho ir lá Apagar as luzes Ver se a casa está fechada devidamente Se tem grades na janela Câmeras de segurança Isso tudo contribui sobretudo com a segurança E também é necessário que os vizinhos Eles comuniquem entre si Um vizinho converse com o outro Fale o período que vai viajar Para o outro vizinho auxiliar E com isso a polícia militar Sem sombra de dúvida Somando a esses esforços Evitaremos muitos crimes A gente pode ver O repórter João Pedro Amorim Está aqui nos acompanhando O efetivo da polícia militar Aqui de Manhuaçu E lembrando que essa operação Tenente Jedaías Ela vai ocorrer em todo o estado de Minas Gerais? Isso mesmo Em todo o estado de Minas Gerais E aqui no 11º Batalhão Em Manhuaçu E nos 22 municípios Que estão sob a responsabilidade Do 11º Batalhão Esse lançamento dessa operação Está ocorrendo simultaneamente também Aqui na Companhia de Manhuaçu Na de Manhua Mirim E também na Companhia de Abre Campo Obrigado pela participação Tenente Jedaías É isso aí Essa operação Lembrando que começa hoje Dia 4 Operação Férias Seguras E vai até dia 30 de janeiro E a polícia militar Conta com o apoio da comunidade Com imagens de João Pedro Amorim Repórter Danilo Alves Mua Mua A CIDADE NO BRASIL